Hoje eu vou te contar todos os segredos do sabão caseiro e vou passar todas as porcentagens, gente, da soda 50%, 60% e 70%, porque não é todo mundo que encontra uma soda de boa qualidade e hoje eu já vou tirar essa dúvida de vocês aqui nessa receita, tá? Já bora aqui pro nosso passo a passo. Gente, vocês vão fazer e vão obter essa receita igual tá aqui no vídeo, tá bom? Então, 4,5 litros aqui de água na bacia, 7 colheres de sopa de açúcar, pode ser esse açúcar cristal e pode ser o açúcar refinado, tá? 3 colheres de sopa de sal de cozinha, dê preferência pra um sal de boa qualidade, um sal refinado, tá? Mexe bem pra agregar aqui, gente, o açúcar vai fazer uma função da anglicerina poderosa, tá? E o sal espessante vai estabilizar a receita. Reservou, já vem pra jarrinha, tá? Aqui nessa jarrinha eu tenho 100ml de água fria pra dissolver, gente, 2 colheres de sopa de soda 96% a 99%. Se for 50%, 4 colheres de sopa. Se for 60% a 70%, 3 colheres de sopa. Você, o segredinho, vai mornar a água pra dissolver a soda 50%, 60% e 70%, tá? Usando luvas, máscaras e óculos. Dissolveu a soda, a gente dá uma leve mexida, deixa ela perder os gases, a gente sai de perto, tá? E já vem pra apresentar saponificação rápido, com 250ml de óleo, você leva no micro-ondas por 30 segundos, tá? 30 segundos se morna esse óleo, a soda já tá na temperatura elevada, o óleo morno. Na sequência você vem com álcool, tá? Que é 200ml de álcool, esse é o etanol. Se você comprar no supermercado e preferência pro álcool 70% acima, abaixo não dá certo. Gente, apresenta saponificação em segundos, é quando dá esse ponto de vela na tia. Você virou, é muito rápido, tá? Com óleo morno, é rapidinho. Olha isso. Dá espuminha por cima agora, a gente vai colocar 150ml de sabão líquido. Quando eu não tenho, pode ser 150ml de detergente, 150ml de amanciante, 150ml de desinfetante bem perfumado, 150ml, gente do céu, de multiuso bem perfumado. Isso aqui é pra tirar o cheiro do óleo. Mexe até o ponto de vela novamente. Dê o ponto de vela novamente, mexe bem pra agregar. Você tem certeza, tem que mexer e levantar a concha, tá? Porque, sendo assim, você vai ter certeza que deu o ponto de vela. Tem que levantar a conchinha e ocorrer isso. Traz a bacia de volta, tá? Que tá com a água, o açúcar e o sal que a gente, né, mexeu no comecinho e reservou essa bacia. Agora, você vai mexer bem. Olha aqui a mágica acontecendo. Tá vendo? Então, você vai obter esse resultado, meu zudão, com a soda 50%, 60% e 70%. Que é uma soda de baixa qualidade. Então, eu já tenho que falar a verdade pra vocês. Mexe bem, gente. Olha que maravilha. Nesse momento, ele já tá perfeito, perfeito, perfeito. Deixa o descanso de uma noite, tá? Olha isso. O tanto que ele tá mais meu zudão ainda, gente. Tá maravilhoso. Só o meu. A gente vai brincar com os corantes aqui pra conseguir um verde fluorescente, tá? Esse aqui. Mas, se falar, Vânia, eu coloquei um pouquinho de cada um. Olha isso. A gente obteve aqui um pouquinho do amarelo, um pouquinho do azul. Esse verde maravilhoso. Sem falar, meus amores, que esse sabão você vai poder lavar tudo. E esse corante é profissional. Se você for usar um corante comestivo, dê preferência pra um corante pra bolo, tá? Que você compra em lojas de embalagem. Você encontra corante comestivo de boa marca aí. Pra obter um resultado. Agora, passando aqui pro galão. Esse galão aqui é de 3 litros, tá? Enchendo mais uma garrafinha aqui, ó. 4 litros até agora. E vamos enchendo tudo, meus amores. Olha que lindo. Olha esse gris serinado, gente. Ele fica perfeito, perfeito. Rendendo aqui, gente, quase 5 litros. Agora, vamos aqui pro teste, tá? O testezinho ali é perfeito. E você pode, como eu falei, ampliar tudo. Vai lavar roupa, vai lavar louça, vai limpar seu banheiro. Tudo que você quiser, tá? Você pode usar essa receita com custo muito baixo. Um sabão desse no mercado, gente, é muito caro. Aqui na minha cidade, qualquer 450ml aqui é caro, tá? Aí, como eu falei pra vocês, é lavar as roupas agora. Roupas escuras fica perfeito também, né? Roupa que não vai no tanquinho, né? Na máquina, que é roupa preta. Se você tiver muita, ele pega pluma, né? Então, é bom a gente fazer uma aguinha no tanque. Lavar tudo na mão. Rapidinho, doença a boadinha. Tirou o suor. A roupa tá limpinha. Passou aquele amaciante, já era. Né? Então, a economia é muito grande, tá? E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo mais longo, eu quero saber aqui nos comentários. Fala, Vânia, eu aprendi muito. Você tirou muita dúvida sobre a soda. Agora sim, eu sei. Que se eu morrer na água pra dissolver a soda, ela vai dissolver rápido. Lembrando, usando luvas, máscaras e óculos o tempo todo, tá, meus amores? Ao dissolver a soda, pra obter esse resultado desse sabão maravilhoso. E as roupas vão agradecer, seu bolso vai agradecer, porque você vai economizar muito, gente. Aqui, ó, cinco litros no total, tá? Certinho aqui. Lava louça, roupa e limpeza em geral. Já deixa nos comentários pra mim, que eu quero tá respondendo todo mundo, tá? Salva esse vídeo, já curte e compartilha. Tchau. 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 Obrigado.